Tra-tra-tra-tra Tchu-iu-tchu-iu-iu-chu Tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra Tchu-iu-tchu-iu-chu-iu-chu Tra-tra-tra-tra Tchu-iu-tchu-iu-chu Tra-tra-tra-tra Eu quis cantar Minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastos no mar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandei fazer de puro aço Raminoso punhal Para matar o meu amor E matei às cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandei plantar Folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar Procurar Mas as pessoas na sala de jantar São as pessoas na sala de jantar Essas pessoas na sala de jantar São as pessoas na sala de jantar Folhas de sonho no jardim do solar Fofadas em nascer E morrer